Música No seu televisor, a TV Galega, na TV Galega, mesa de bar, na mesa de bar, a Sandra Nomega. Sandra, você nunca viajou com o teu marido, só de férias? Só de férias, no trabalho não. Não, não. Mas ele te leva o lugar que ele já foi para trabalhar? É, sim, é interessante isso, é que tem lugares, porque o Marcos, o trabalho dele é bem voltado à indústria, né? E eu sei que ele falava muito de uma cidade no Paraná, deve-se conhecer, a região da Castrolândia, né? Os holandeses voltaram. É, isso, aí um dia ele disse, ó, nós vamos para lá, ele me chamou, Chiquinha, Chiquinha, tu vai gostar de lá. Lá é muito legal, é muito bonito, tu vai gostar. E a gente passou um final de semana lá, realmente, que lugar lindo. Tem uns parques. Os holandeses são caprichosos, é, os holandeses são caprichosos. Holandeses é aquele museu, né? É, que tem a cidade de Castro, aí os holandeses foram, fizeram a Costa Holândia. Isso, Nova Holândia. Nova Holândia, tem umas tortas deliciosas lá, né? Muito, muito gostoso. Uma coisa que eu enchei interessante, quando eu fui à Holanda, sabe o que é? O holandês não bota a cortina na casa deles. Ah, é? Se eu passei na rua, tá tudo aberto. Tudo aberto. É engraçado isso, né? Que engraçado. Não esconde nada, né? Não são reservados, como os alemães. Não, o alemão é tudo fechado assim, mas sempre tem alguém olhando, olhando na frestinha. É verdade. Não, não, não. Agora, você tem filhos? Tenho uma filha. Uma filha? Aham, 20 anos. 20 anos já, meio que o tempo passa, né? É, faz faculdade de veterinário, tá quase formando. Como é o nome dela? Kawane. Kawane. É. Botou o nome de indígena? É. É? É. É doce perfume, o significado. Ah, é? Isso é bonito, né? É. Aham. É uma menina muito querida, muito, muito, muito amada. E agora que nós temos até ministro das questões indígenas, tem que... Pois é, né? A nossa indiazinha. É. E ela deu galeguinha? Não, ela é bem morena, porque ela é do meu coração. Ela é adotiva, né? Eu adotei a Cacá com 4 aninhos. Você é 4 anos? É. Aham. E eu estava em uma matéria agora, no Fantástico, até a dificuldade que eles estão tendo com as crianças mais... Mais velhas, né? Isso sempre foi, desde o tempo que eu estava no abrigo, né? Todo mundo quer belezinho, né? Todo mundo quer bebê, né? É, bebê é bonitinho, né? Bebê e branco, de repente. É. A minha é bem morena. É uma indiazinha. Mas é uma morena linda. E infelizmente ainda existe esse conceito, né? Eu penso que está mudando. Como grupos de irmãos, né? Os grupos de irmãos a gente até entende, porque às vezes as pessoas não têm condições financeiras, né? É, bonzinha, o caso aí que pegaram 4, né? É. Tem a menininha, pegaram mais 3. É, aí é complicado, né? No meu tempo eu lembro que a gente às vezes acontecia... Ninguém quer separar os grupos de irmãos, é muito triste. E aí eles ficavam muito tempo também no serviço de acolhimento, né? E depois, o mais triste é o seguinte... Aí quando completa 18 anos tem que sair do abrigo. Sim. Imaginou? A gente fazia um encaminhamento, né? Elas já trabalhavam já como adolescentes aprendizes, né? Aí a gente fazia uma poupança, elas guardavam o dinheiro. Quando a gente via que era maior, assim, com perspectivas para o futuro delas, né? Porque senão a prefeitura entrava com auxílio aluguel por um tempo, né? É, também. É. Elas eram meio que tuteladas, assim, né? Pelo menos isso, né? Porque... É, senão, porque a gente não confia... Faz 18 anos agora... Isso. A gente não vai chegar para um filho, né? E vai dizer, filho, 18, tchau, né? Não é assim? Porque foi mais ou menos o que fizeram com os negros quando veio a abolição da escravatura. É. Aí pegaram o negro e jogaram no meio da ouro. Aí não tinha mais nem casa, nem comida. Isso. Só a única vantagem é não levar chicotada. É verdade. E o resto, faltou tudo. É verdade. É. Aí não tinha emprego, não tinha mais nada. Tanto que muitos pediam para ficar, né? É. E imploravam, né? Porque não tinha onde ir, né? Um lugar para dormir, comida mesmo, que fosse a sobra da família do fazendeiro, né? É. Tanto que eles inventaram a feijoada, assim, né? Com os restos do porco, aquela coisa que eles não comiam. É verdade. Foi assim que surgiu a feijoada. É. E hoje é a coisa chique. E como, né? Porque olha como tacava uma boa feijoada, né? É. Impressionante. É. Porque jogava o rabo, jogava a orelha, jogava o pé do porco. E eles pegavam. Ia criar uma comida forte, né? Substância, né? Aí tinha um feijãozinho. Se virava, né? É. Mas então você é mãe de que oração? Isso é mais bonita até do que... É. Sou e sou uma mãe realizada. Eu até esqueço, sabe? É. A gente esquece. O meu marido é bem alemão, né? Uhum. Então, é... Qual é? Porque você usa... Você não usa o sobrenome dele? Ou você usa... Sim, uso. Kuchenbecker. Como? Kuchenbecker. É o homem do pão. Fazedor de doce. É. É. Ele é de família de Brusque, o Marcos. O padeiro de bolo. É. Aham. O padeiro de bolo. É. O alemão tem sempre... Era uma profissão, né? Aham. Schneider. É. Que é o alfaiate. É verdade. Simbaman, que é o carpinteiro. Uhum. Xusta, o sapateiro. É. Simbaman, né? Isso é o que nós temos aí. O Jesus Cristo era Simbaman também, né? Também era carpinteiro, né? É. Era muito profissão. O português era muito o lugar de onde vinha. Hum. Né? Tem Lisboa, tem Porto, tem Coimbra. É. Né? Braga. É. Agora, sabe que vocês são descendentes do padre Nóbrega? Olha, nós tínhamos um padre na família. Pois é. Era um padre Nóbrega também, né? Mas não era aquele Nóbrega, né? Não era o famoso. É. É. Esse padre até... Em São Francisco ele é famoso, né? Porque ele teve não sei quantos filhos, né? O padre com vários filhos. E registrou todos eles. É, o padre Nóbrega de São Chico. Os portuguesinhos chegaram aí, estavam cheios de indiazinhos, dando sopa, né? Aham. E o Henrique Coimbra, aquele era o Coimbra, né? O Nóbrega... Era Manuel de Nóbrega, né? É. Aham. O padre Manuel de Nóbrega. Eles eram todos jesuítas, né? Sim. Todos jesuítas. Eu não sei se... Depois que eles foram expulsos, aquele Marquês de Pombal expulsou as jesuítas de Portugal. Sim. Aí vieram tudo pra cá, né? E aí começaram a catequizar os índios, né? É. E ensinar, querer ensinar a língua portuguesa. São Paulo foi fundada assim, né? É, é verdade. Um reduto, né? E hoje tem... É, e hoje... Bom, hoje em dia o povo indígena perdeu totalmente todas as características, né? É. Não tem... Mas isso eu até estou botando no meu blog, que o português, como ele miscigenou, né? Hoje você só é cara de índio aquele que vive na tribo lá meio isolado. Sim, aham. Você veio pra cidade e já não tem mais cara de índio. Sim, né? Você vai em países que tiveram colonização espanhola, que o espanhol, nessa racismo desgraçado que eles sempre tiveram, né? Eles nunca se misturaram. Ah, e aí eles mantêm o padrão puro. Você vai lá na Argentina, pode morar na capital, mas o índio tem cara de índio. É um índio perfeito, né? Aqui não, realmente é interessante isso, é a miscigenação, né? Mas que bom, eu sou a favor dessa miscigenação. Graças a Deus. O português inventou a mulata. É, é verdade. E uma questão, né? A nossa Blumenau não é mais loira, né? Não, não. Faz tempo, né? É, faz tempo. Não é mais loira. Faz tempo. Hoje, um dia desse, até me chamou a atenção. Eu tava fazendo a minha caminhada. Aí eu olhei e disse, nossa, realmente Blumenau não é mais loira. Porque assim, de cada... até me deu o trabalho de contar. Ah, de dez pessoas, sete, oito cabelos escuros e pele mais escura. Não, e como tem nordestino hoje aqui. Nossa. É verdade. Eles amam o Blumenau. É. Amam. Tem oportunidade de emprego, né? Sim. E trabalho. E trabalho. E trabalho duro, né? Sim. Sim. Não, não nega um pouco, né? Não, não. É verdade. É, mas Blumenau... Também os casais vão ter menos filhos, né? Porque antigamente, cada casal daquele... Eu me lembro, meu sogro, eu acho que eram dezesseis irmãos. Nossa. Né? Era normal, né? A alegria também do casal era ter filho, né? E também pra ajudar. É. Pra trabalhar na nossa. Era outra coisa, né? Era diferente, né? Hoje, quem tem dois, já tem muito, né? É. Ah, sim. Eu fiquei só com uma. Até porque, assim, a gente até pensou em adotar, mas a Cacá pedia muito irmãozinho, né? Mas é tão moroso, né? Demora tanto. Aí a gente pensou, olha, vamos ficar com uma. A gente também... Eu trabalhei sempre, né? Sim. Aí... E aí quem cuidava dela? Ela ficava. Primeiro ela ficava na barão. Barão integral, né? O dia inteiro. Estudava. E depois aí foi ficando maiorzinha. Eu também depois reduzi cargo horário. Aí trabalhava 30 horas semanais. Aí depois eu saí do abrigo, fui pra Câmara dos Vereadores. Aí também era das 7h a 1, né? Que eu trabalhava lá no Vereador Mirim. E aí ela também ficava já maiorzinha. Eu ficava com a mãe, né? O Vereador Mirim, acho que foi outra instituição interessantíssima aqui no Real. Muito. Muito. Muito interessante. Esse programa Vereador Mirim, olha, é fantástico. Hoje nós temos aí a Piura, o prefeito... O Arão... O Arão... O Arão, né? É, o Arão. Foi Vereador Mirim. Não do meu tempo. Era aluno do Machado de Assis e foi Vereador Mirim. O nosso prefeito, Napoleão Bernardes, foi candidato a Vereador Mirim. Ele disse que foi a única eleição que ele perdeu foi para o Vereador Mirim. Não se elegeu. É, mas assim... As crianças são muito talentosas, sabe? Muito talentosas. É, e parece que as crianças parecem que estão vindo mais espertas do que a gente era, né? Sim, aham. Essa questão da informática, né? É. Para algumas coisas eles são mais espertos. Sim. Para outros eles parecem que não... Não acordam. Não acordam para a vida, né? Eles não têm mais... Para algumas coisas eles têm muita iniciativa. Mas para outras parece que falta total iniciativa. Às vezes parece que falta um pouco de senso prático nessas crianças. É. Uma coisa que eu noto é assim, a gente tinha muito mais respeito pelos mais idosos, mais velhos, né? Do que hoje tem. Hoje é guri, não quer saber. Tanto que hoje eu não sei se eu conseguiria dar aula. É, né? É, eu acho que não. Porque eu sou de um tempo que o professor fala e o aluno ouvia. Sim. Hoje o aluno fala e o professor tem que ouvir, né? Então assim, é complicado, é muito difícil. Eu acho que os professores realmente têm que ter muito jogo de cintura. É que também os pais dão razão, o filho não dão razão, o professor. Sim. E a gente, eu quando era guri, pô, se fosse fazer uma colhebação qualquer na escola, eu levava uma surra em casa. A professora era um mestre, né? A professora, tanto na nossa cidade, né? Os antigos professores, né? Eram pessoas conhecidas, né? Ah, é filho do professor. Ah, é filho do professor. É verdade que acho que eu, eu não sei se por uma questão, também não é a questão de salarial, porque eles também não ganhavam muito. Não. O que eles tinham ali com os professores do Santo Antônio, eles tinham a casa para morar de graça ali dos padres, né? Sim. Mas ela sempre dava uma beca, né? Cravata, tal, era uma autoridade. Aí os professores começaram a andar de calça jeans, rasgada no joelho, camisa fora da calça, tal, e a gurizada perdeu o respeito. É, eu também acho assim, essa história de professor muito amiguinho, de aluno, comigo nunca funcionou. A gente tem uma relação afetiva com o aluno, mas o professor é professor e o aluno é o aluno, né? Realmente, eu acho que os papéis começaram a se misturar muito, né? É, virou amigo, né? Ele não tem mais que eu meu bem. É, essas correntes da educação, né? Que entraram, de... Enfim, o nosso tempo está se esgotando, né? Eu quero te agradecer, né? Acho que foi um bom papo aí, gente. Nossa, como foi? Um pouco. Eu que agradeço a oportunidade. Tuas colegas de magistério vão ficar contentes de ver aqui, o pessoal da prefeitura também. Ah, sim, olha, quantas pessoas, quantas pessoas. E pelo gabinete, muita gente que nem tem nada a ver com a prefeitura, mas estão ali, né? Para ver se fala com o prefeito. É, era movimentar, eu era a zaga, né? Bem na frente. O para-choque. O para-choque, não, não. Mas era bom. Tem o Arthur Monteiro, né? Alguém começava, eu nunca esqueço. Essa eu tenho que contar, pimpão, rapidinho. Aí a gente fica bem ali na frente. E às vezes nos esquentado, né? Embora o doutor Renato, ele tinha uma virtude. Ele atendia a todos. Ele não sabia dizer não. Era chegar com o doutor Renato, fulano. Ah, tá, manda, manda. Ele era muito acessível. Mas às vezes tinha uns que se tornavam até inconvenientes, né? E às vezes o prefeito não podia atender, né? Ah, ficavam bravos. Começava a falar alto. O Arthur Monteiro só abria aquela porta da imprensa. Aí ele dizia, qual é o problema aí? Estão incomodando? Com aquele homem grandão. Gauchão. Levantava e tinha, qual é o problema? Não, olha. Que tempo bom. Eu uma vez que tinha... Eu acho que andaram prendendo os cabinhos daquele pipoca, aquele negócio. Foi tudo lá para o gabinete para reclamar e tal. Aí o que eu fiz, chamei o miudinho. Lembra do miudinho? Sim. Quando o miudinho entrou, policial, com aquele tamanho todo. Aquilo foi um silêncio, um milhão. E já foi todo mundo saindo fora do gabinete. Cada história que tinha, né? Mas foram bons tempos. É. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Sim. É verdade. Já dizia Fernando Pessoa, né? Pois é. Então, mais uma vez, quero te agradecer, né? Obrigado. Um abraço para o teu pai, né? Será dado. Vou ver se espero para ele fazer um mês de bar aqui para contar mais um pouco da nossa história. E um abraço para a tua irmã também. Será dado. Para o marido, que eu não conheço. Ah, mas... Você tem que conhecê-lo por aí, né? Ah, sim. Deve te conhecer. Mas... E que os teus alunos comemorem a tua aparição aqui no mês de bar. É, tomara. É, porque de vez em quando encontram por aí. Professora. É, professora. Ô, professora. Ô, professora. Não chamo de tia. Não. Sempre professora. É, aham. Sempre professora. E dona, e dona Sandra? É, os maiores... É. É, dona Sandra. Há uma época, dona Sandra. É. Sua saúde. Obrigado. A nossa. Nossa. Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Até o próximo domingo, quando voltaremos com o Mesa de Bar, aqui pela TV Galega, A Imagem da Cidade. Vocês viram no programa de hoje, aposentado depois de 33 anos de trabalho na prefeitura, professora Sandra Nóbrega. Saúde. Saúde. Saúde.